Fala aí galera aqui no mais um vídeo eu sei que tô demando por vídeo que eu acabei me desanimando acabei desanimando porque eu comprei os Tootsies Brown do primeiro filme ele acabou vindo com defeito eu fiquei desanimado que eu gastei uma nota com esse Transformer demorou para vir e quando veio veio com defeito de fábrica então acabei me desanimando assim mas esse daqui é um vídeo unboxing do Transformer e fica com o vídeo Fala aí galera do RoboRoco conhecido como o mais gostoso fã dos Transformers aqui nós estamos com o primeiro unboxing do canal né eu comprei no começo do mês do Google hoje dia 20 é um Studio Series Original Brown número 12 né então vamos para o vídeo unboxing então vamos agora eu peguei algumas coisas aqui para a gente utilizar então vamos começar o vídeo aqui eu vou destragar essa caixa olha o bichão aqui rapaz depois a gente olha mais dentro da caixa mas vou deixar essa aqui para depois deixar ela aqui do canto tá bom temos aqui o nosso Transformer ele é um Board Class do filme de lá do filme de 2007 um vídeo de aí trouxe um Malikachi 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 oi oi a gente vai se você quer aqui Acho que melhor ir atrás, acho que os negócios estão mais aqui, tem um monte de negócio, eu estou tentando ver onde vai cada um. Tem um pouquinho mais sol, aqui, tem um pouquinho, aqui, 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 aqui. Então, quase pronto, acho que falta o que eu vou tirar, falta aqui nos braços, eu estou com um puta mente quebre assim, que demorou, não foi tão caro, mas é que o brazo e a foto é que eu estou com dificuldade de transformar, a gente cuida o máximo. Espera aí, vou tentar atrás. Tira, deixa eu ver se falta alguma coisa. Tira, deixa eu ver se está passando minha câmera. Nossa, ele é bem maciço. Nossa! Nossa, velho, que coisa linda! Sim, ele tem uns problemas de quilo, cara, dá para ver que ele é bem sólido. Sim, não é tão difícil do bairro. Ele não tem quase nada de redpack, né? Olha isso, velho. É por isso que eu amo o Transformers. Tem alguns books... Aqui, deixa eu ver. Tá, ele faz esse movimento. É um tanque de guerra, né? Não tem muito nada que fazer. Ele não tem esse movimento. A cabeça dele é menor, e aqui... Quanto que beia assim, não é isso. Em vez disso daqui... É isso, velho. Gostei ele também. O banco lá não tinha as outras partes. Vou tirar essas armas. Dá para ver que ele é bem pesado. Aqui é só um acessório dele, né? Tem que ver qual a... Ah, tem até articulação essa porra aqui. É foda demais. Em vez de quebrar... Eu estou sendo hiper cuidadoso aqui. Não achei alguma coisa ou não. Eu acho que aqui atrás deve ter um negócio para guardar as armas. É, dá para guardar as armas aqui atrás. E vamos agora para a caixa, né? Vamos pegar a caixa... Do... 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 Subseus. Subseus Brown. Estamos aqui com a caixa, né? Eu disse que ia pegar a caixa. Então, vamos lá. A... A caixa tem um cenário. Quem sabe... Entende muito bem. Eu tenho um cenário e atrás vem... A... Negócio. Tem que tirar um pouco. Aqui... O cenário do... O bagulho. Aqui... Daqui o cenário. Daí tem que ver o manual. O manual dele... Deixa eu pegar... Ele aqui... E parece que só vem o manual. Não vem outra coisa. Aqui... Manual. Será que é uma coisa simples, né? Aqui... Nossa! Esse daqui... É longo! Misericórdia! Eu não sei se dá para ver... Eu vou tentar mostrar um pouquinho mais longe... O tamanho do negócio... O tamanho do negócio. Se fosse... O caixa... Olha o tamanho... Do manual. E é isso! Obrigado... Por... Por... Assistir o vídeo. É minha primeira unboxing. Eu sei que eu estou demorando para postar vídeo. De que... O problema é que eu não tenho uma coleção muito grande. E... É... Difícil... De ter atenção aqui... Aqui... No Brasil. Porque é muito caro... E... Quando tem... Eles... Mandam... Eles... Metem a faca. Mas esse daqui... Eu gostei muito... Eu sempre gostei desse personagem mais tanquezão. Então... Eu vou descobrir como que transforma ele... Nos manuais. Tomar que eu não estrague. Que eu tenho... Um som chamado de cupim. E aqui ó... Original. Então tá aqui. Disculpa. Um... Fantasia. ... Tem PCs... E... Entléguimos. Obrigado.